A gente tem um tema super interessante, muito rico, a gente vê que muitos assuntos para a gente poder falar e eu quero saber de você, se você quer que a gente continue falando sobre esse tema manda a sua opinião, manda o seu pedido, olha o nosso whatsapp está aí, o nosso e-mail e nós queremos saber a sua opinião e queremos estar aí juntinho com você levando a informação que você precisa, tá bom? Vamos falar sobre tratamento? Vamos falar sobre tratamento, especialmente tratamento para o homem que tem um diagnóstico de infertilidade. Doutora, então Celeste, se existe uma alteração pequena no seme que não comprometa demais a quantidade de espermatozoides, a gente pode oferecer para esse casal inseminação intruterina. São casos que o homem tem que ter pelo menos 5 milhões de espermatozoides da classe A, que são aqueles que são ágeis. É um tratamento mais simples, onde no momento certo, quando a mulher está ovulando, a gente aproxima, a gente coloca esse pool de espermatozoides selecionados, tipo classe A, na entrada da trompa, ou seja, pertinho já do ovo, facilitando o encontro entre eles dois. Para os fatores um pouco mais complexos, quando existe uma alteração mais séria no seme, a gente tem a infertilização in vitro, onde a gente coleta o óvulo, a gente estimula essa mulher a produzir óvulos, faz a captação desses óvulos, o homem fornece o seme através da masturbação e promovemos o encontro entre eles no laboratório. Esse encontro pode ser simplesmente uma aproximação, colocar o óvulo próximo dos espermatozoides e de uma maneira natural, uma seleção espontânea, um espermatozoide entra no óvulo, ou pode ser pela técnica de ICSI, onde a gente pega, seleciona especificamente um espermatozoide e injeta dentro do óvulo, deixando isso para os casos mais graves, mais severos, na formação, na ausência mesmo de espermatozoides. Qualquer homem, qualquer mulher pode fazer esse tipo de inseminação, de fertilização? Existe algum tipo de restrição? Desde que você consiga encontrar os espermatozoides e você consiga recuperar os óvulos, a fertilização em vitro pode ser indicada, sim. E você, em casos graves, até você pode, o Walter pode falar um pouco melhor, quando não é possível coletar os espermatozoides através de masturbação, você coleta eles diretamente no testículo. Você aspira do testículo ou você faz uma pequena cirurgia e você consegue recuperar. Nesses casos, você opta sempre pela técnica de fertilização em vitro com a injeção do espermatozoide dentro do óvulo. Perfeito. Ou seja, tem esperança mesmo, né, doutor? Tem esperança. O sonho pode se tornar realidade, né? Tem esperança e acho que a mensagem principal é que, indo ao médico, buscando orientação, e uma orientação de boa qualidade, é possível individualizar e ajudar o sonho do casal de ter filho em diferentes situações, algumas mais simples, algumas mais complexas. O que a gente precisa amadurecer, falando um pouco aqui da realidade do Rio de Janeiro, onde a gente vive, a gente ainda tem poucos serviços públicos, serviços que a barreira do custo financeiro não seria um obstáculo, às vezes intransponível, que possa oferecer esse tipo de recurso à reprodução assistida para casais que encontrem essa indicação. Então, acho que essa é uma conquista que a sociedade, junto dos profissionais de saúde, tem que lutar para capacitar outros novos centros de reprodução a oferecer um tratamento que é realmente revolucionário em termos de taxa de sucesso, de conseguir mesmo homens com muito poucos espermatozoides que consigam se tornar pais. É isso aí. Gente, o recado está dado. Muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês aqui, né? Foi muito, muito bom conversar com vocês, tá bom? Eu acho que a gente volta, tá bom? Acho que a gente volta. Obrigada a você que está aí em casa, participou conosco. Termino o programa deixando vocês com o Nani Azevedo, que traz para a gente boa música. Paz. Deus é homem para que vinta nem filha de homens aqui da receita. Chega na palavra dele. Diga a aleluia. Meu Deus me fez promessas, ele não se esquece do que prometeu. É o seu prazer cumprir tudo o que me diz. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas. Paz, mais, mais, mais de Deus pra mim.